Oh Ninguém vai ficar em último não Ah mas eu tô com medo, eu tô com medo que nem tinha molho Arcor da puta! Hã não, uô, mas ele bateu, na moral Não, foi você... Não, você é que bateu em mim Teu cu! Teu cu! teu cu, teu cu, cê viu que eu ia passar, não, teu cu, cê viu que eu ia te passar e cê bateu em mim, cê se fudeu, cê, teu cu, cê viu que eu ia passar, e bateu em mim e rodou, e tá falando que fui eu? Se eu fosse tu, eu freava e ficava parado na pista pra atrapalhar os outros, você falou assim, eu freava no meio da pista, só pra atrapalhar, cê viu que eu ia passar e bateu no meu carro, cê cusão, e aí, ó, o Leandro, ele viu, não, tem um cu, viado, tem um cu, ó, ele viu que eu ia passar ele, ele bateu no meu carro, e eu passei ele, ele tá falando que fui eu, teu rabo, caralho, mas eu tô em quinta agora, eu saí lá por último, amor, Vou dar ele filha da puta, não saí nem eu tô esquecido, antes de falar, ó, não vou dar a cabeça, tá bom, não vou te adar nem nada, O cara tá de marcação, Souza. Ah, mano. Que merda que eu fiz. O cara que o rapatou aí, mano. Ó. Deixa eu pensar aí, ó. Caralho. Mano, eu pulei, mano. Pular na PQP, velho. Vai, vai, só vai. Ô porra, só vai. Souza. Tá atrás de mim, vai. Eu vi, eu vi, hein. Eu vi. O cara louco pra me rodar, velho. Ó, macho. Vem aqui, mano. Ó, velho. Eu sei que a menina sai quase do mundo, velho. Ó, Ticolé. É, é. Vou te rodar, te colar, sai ali. Tá precisando prender. Tá um pouquinho. Tem. Tá bem. Tem que ter um, né? Tem que ter um. Tem que ter um. Adivinha. Ah, não. Tem que ter um. Mostra. Essa daqui é a minha. Ó, André. Salve, mano. Salve, Gustavo. Eita, rapaz. É. Mano, um note. Coisa de morte, cara. Queimando, mano. É foda, hein. É. 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 Não. E, não. Já tá fracasado, started. Pronto. É. Perfeito. Falou de pequeno. Tchau, tchau, tchau.